As tampas de barris de lata, um material que está na Génese de Cabo Verde, chamam a atenção para a nova fachada do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design. O bidon traduz as dimensões económicas, sociais e culturais da sociedade cabo-verdiana e, por outro lado, trata-se de uma pauta musical em que cada cor representa uma nota, demonstrando que nada foi decidido ao acaso na renovação daquela que foi a primeira instituição cultural criada de raiz após a independência do país e que agora pretende ser o farol das artes e da cultura. Acaba por ter esse papel, por estar às vezes sempre no desbravamento de terrenos que por vezes estão por se desbravar. Temos um percurso histórico bastante rico, temos um trabalho de várias gerações bastante rico, mas é preciso também continuar a ampliar essa visão e essa capacidade de materializar e materializar cada vez com mais qualidade. Depois de cerca de três anos em obras, o espaço voltou a abrir as portas à cidade do Mindelo e ao Mundo, sendo uma continuidade daquilo que foi no passado, há mais de 40 anos. Num investimento de um milhão de euros do governo de Cabo Verde, através do Fundo do Turismo, o CNAD conta com quase 800 peças no seu acervo, mas do seu programa fazem parte também exposições de pintura, fotografia, tapeçaria, entre outras propostas. Parece-me que este é o caminho, também a nível da programação cultural. Parece-me que o CNAD está a marcar um momento único no sentido em que a programação é feita com uma previsibilidade maior. Nós estamos a trabalhar com um ano, dois anos de antecedência, porque programar um equipamento cultural deste calibre exige antecedência, exige uma previsibilidade, e isso tudo faz parte de competências como a programação cultural ou a gestão cultural. Situado no coração do Mindelo, na ilha de São Vicente, o CNAD funciona num dos edifícios mais antigos da cidade, mesmo em frente à Praça Amilcar Cabral, que serviu de residência oficial do senador Augusto Vera Cruz. Irlande Ferreira diz que o trabalho do centro não é apenas a sua requalificação, dando conta que vão ser feitas várias outras atividades, como toda a regulamentação do setor do artesanato, e criar espaços para que os criativos possam trabalhar da melhor forma e com a qualidade desejada. Obrigado. 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 Obrigado.